Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Grupo Liderança Feminina, um grupo de tanto sucesso em Angola, e à querida Eva Santos por este convite. É sempre um grande prazer falar sobre liderança feminina e as suas considerações ao longo do tempo. Eu gosto muito de pensar na Virginia Woolf, quando ela sempre falava no seu livro que é uma liderança feminina que nasceu em Londres e ela é espetacular nas abordagens, já naquela época, nos idos de 1940, 1930, ela dizia que as mulheres serviram todos estes séculos como espelhos, possuindo o poder de refletir a figura do homem duas vezes maior que seu tamanho natural. Aqui no Brasil tem uma música da Marília Mendonça, que nos deixou, e que vocês em Angola conhecem bem essa cantora, que ela diz, eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Isso quer dizer que nós, mulheres, ao longo do tempo, com essas palavras da Virginia Woolf também, valorizamos além do que deveria a posição do homem, um homem como aquele que era o centro da família, do trabalho, era o que ditava as regras possíveis da sociedade. E todas essas mulheres, ao longo desse tempo, vem nos chamando a atenção para essa liderança tão importante que nós temos, que é a liderança feminina. E é interessante ver que essa liderança, ela vem conquistando espaços, mas os espaços que conquistam são espaços bastante interessantes, porque ela vem com a sensibilidade. Nós que estávamos acostumados no mundo corporativo a ter os homens com o planejamento estratégico, aquele cumprimento de metas que veio a partir das guerras que foram surgindo, a confecção do planejamento estratégico, essa aridez, esses números frios dos resultados, começaram a mostrar que precisa de uma análise mais profunda, precisa de uma sensibilidade na tomada de decisão. E nesse caso, é muito interessante porque nós passamos, então, a integrar um mundo onde pede a todos nós um olhar mais atento, que é sair dessa valorização quase que exclusiva dos valores e atributos masculinos para a introdução desses valores femininos, que no mundo em que nós estamos, de tantas mudanças, com uma vontade muito grande de olhar a sobrevivência do próprio planeta e da própria humanidade, nós mulheres estamos vindo com essa sensibilidade, com esse propósito de olhar muito além dos números. E se nós olharmos agora o valor do trabalho, principalmente para as novas gerações, o valor do trabalho para essas gerações e para todos nós que estamos neste mundo em mudança, em transformação, o valor do trabalho passa a ser qualidade de vida e qualidade de trabalho. Ambos caminham junto. Se eu não tenho uma qualidade de vida, se eu não tenho uma qualidade no trabalho, eu realmente não me realizo enquanto profissional, enquanto pessoa. E nesse momento, o que tem sido tão valorizado e que a gente chama atenção para a importância da liderança feminina? A mulher sabe, a mulher sabe, a mulher sabe perfeitamente conciliar a sua família, o seu trabalho, os seus desejos, as suas expectativas. Ela é poli, poli tarefa em muitas das posições que ocupa. E o que estamos valorizando hoje dentro das empresas? Exatamente o pensamento diverso, o quanto é importante eu receber vários insights de profissionais do meu time, da minha equipe, para que eu possa ter nesse pensamento diverso a melhor escolha e a melhor solução. A inteligência emocional, que já há bons anos atrás já havia sido estudada, ninguém melhor do que a liderança feminina para trazer um pouco dessa emoção. No ato de demissão ou no ato de admissão, basta só eu entender o que essa pessoa faz tecnicamente ou fez, ou eu também tenho que entender esse momento dessa pessoa enquanto ser humano, enquanto o comportamento dela diante da vida e diante do trabalho. Então, um outro ponto importante que eu gostaria também de salientar é esse aqui e agora. Tudo hoje está muito em cima do momento atual. Fica muito difícil essa previsibilidade e a liderança feminina traz esse tempo. Tem que solucionar? Vamos solucionar agora. Vamos estabelecer agora uma maneira de buscar a melhor solução. E se nós olharmos o avanço da tecnologia e essa inteligência artificial vindo com toda a força, o que nós encontramos nela? Lógica, os números e ela também vem com emoção. Ela traz, a inteligência artificial traz também em seu conteúdo um lado emocional. Eu gosto muito de um filme da IBM que foi passado no Museu de Arte Moderna de São Paulo, aqui no Brasil, onde eles desenvolveram uma inteligência artificial que analisa as obras. Você faz a pergunta e a inteligência artificial te responde. Mas não sobre aquele quadro. A pergunta é, por que essa pessoa está triste? E a inteligência artificial responde, talvez porque tenha perdido o ente querido. Por que esse quadro mostra os animais correndo? Porque talvez tenha acontecido algum perigo na floresta. Enfim, são alguns exemplos que nós estamos vendo que não é só o resultado lógico, mas também um pouco da emoção. E aí, nesse contexto, eu gostaria muito de falar da agenda que nós temos hoje da liderança. A primeira agenda que eu vejo, e que a gente tem que olhar assim com muito carinho, muito cuidado, que fica uma palavra muito do dia a dia, mas ela é importante, que é o propósito. Mas não um propósito como um pedaço de papel no início de um planejamento, ou um pedaço de papel num treinamento e desenvolvimento. O propósito só é propósito quando eu consigo aplicá-lo concretamente nesse sistema, no nosso sistema, tanto da estratégia quanto da operação e na cadeia de valor da empresa. Então, um ponto importante que nós da liderança feminina temos tido um cuidado muito grande é de estabelecer esse propósito. E esse propósito só é propósito quando ele é aplicável. Ele não pode ser somente uma reflexão, um pensamento filosófico. Um outro quesito que a liderança feminina traz é o potencial. É ter esse ambiente real de diversidade, de pensamento, inovação e valorização do potencial humano. Isso é nosso. A gente tem essa corresponsabilidade de fundir nos ambientes da empresa essa compreensão da valorização do potencial. E um terceiro que eu trago, poderia trazer muitos outros, é a visão de futuro. Preparar a organização para demandas futuras, especialmente a jornada das pessoas que nela trabalham. Então, nós temos um olhar sempre à frente diante do que nos espera um pouco mais à frente. E esse olhar, ele só tem sentido se nós conseguimos conhecer muito bem o negócio da organização, os cenários que estão à nossa volta, para que a gente possa estabelecer nessa jornada de pessoas que estão conosco o melhor preparo e o melhor bem-estar dessas pessoas. Aliás, o Elbin é um tema hoje fundamental na questão das lideranças. E aí, eu fecho com vocês por uma coisa que eu tenho falado bastante, que nos ajuda, e a liderança feminina tem essa facilidade de realizar. Nós, hoje, precisamos pensar global e agir global. Não mais agir local. Quando eu estou atuando na minha organização, atuando na minha carreira, eu estou atuando globalmente. Somos uma grande rede global. E assim, eu termino por aqui. Um grande abraço e obrigada pelo convite. Estarei sempre à disposição de vocês. E parabéns, liderança feminina. Esse grupo vai longe. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.